Fala família Rabone, a família mais chata com o carro do Brasil Vamos junto hoje com mais um vídeo no padrão Rabone Aquele padrão para quem é chato, nojento e insuportável com o carro no melhor de todos os sentidos Gente, vamos lá! Muita gente tem dúvida na hora de cuidar do carro Muita gente tem dúvidas sobre estética automotiva Como que eu posso resolver alguns problemas Então, estamos aqui com esse vídeo para isso Escolhemos três dúvidas comuns que as pessoas têm E a gente vai resolvê-las agora De uma vez por todas, vamos responder essas perguntas E a primeira, a primeira é que é... Ela é uma coisa assim, ela é especial Lavou o carro isso acontece O carro está sujo também acontece Saiu na rua acontece Tudo acontece Que é o quê? Se liga só se você não passou por isso Como tirar marca de fezes de passarinho da pintura do carro Ou como tirar mancha de cocô de passarinho da pintura do carro Para fazer isso, vamos fazer na prática Eu vou no carro mais judiado que a gente já tratou Já cuidou, já incentivou E não adianta Aqui, ó Estou com o produto de lavar seco e vamos na rua Vamos no carro daquele jovenzinho Olha lá a cara dele assustado Olha lá, eu já ia jogar bolinha Olha lá Está bravo, gente Está bravo Na verdade, ele está bravo porque o carro dele só fica, mano Vai caiado A gente já fez de tudo, não adianta O que nós vamos fazer? O carro dele sempre tem cocô de passarinho Sempre Se você vier aqui no espaço ao Rabonandia Você vai lá no carro do Arthur Vai ter um cocô de passarinho lá Ele é um cultivador do cocô de passarinho Eu já fui lá, já conferi e vi que, claro Não tem só um Tem vários cocôzinhos de passarinho No carro do Arthur Vamos correr que dá, hein Vamos, vamos Vamos lá Seguinte, galera Estou aqui com o produto de lavar seco Eu estou com uma microfibra A gente consegue até tirar o excesso em alguns casos Em outros casos, consegue tirar tudo Sem deixar mancha Mas se fica muito tempo na pintura, já era Se liga só nesse paralama aqui Olha o tanto de mancha de cocô de passarinho Vem aqui Aqui Tem aqui Tem aqui na pontinha Essa aqui está até mais recente O que você vai fazer? O ideal é Aconteceu, vai na hora e limpa Quanto mais tempo você deixar Pior é Então, viu o cocô de passarinho? Pega o lavar seco Quando eu com o dentro do carro Põe um borrifadorzinho menor Ó Borrifou Pega a microfibra Passou É isso aí, ó Acabou Problema Resolvido Vira a microfibra Depois Dá um acabamentozinho da hora Pronto Resolvido E o lavar seco Como ele tem uma serinha Ele ainda vai ficar Com uma pintura mais lisinha Ali a gente já viu Que ficou Não sei se vai dar pra pegar na câmera aqui Mas aqui, ó A gente já viu Que ficou a mancha do cocô de passarinho Pode ser que isso saia no polimento Pode ser Provável que não Mas pode ser Vamos tirar essas aqui também, ó Corre e foi em cima delas Vamos pegar aqui E, ó Tiramos Viramos a microfibra E damos o acabamento É isso aí, ó O que a gente tem aqui? A mesma coisa Tirou o excesso Mas a mancha tá aí, ó No polimento Essa mancha Ela vai ser reduzida, tá? Mas provavelmente É uma mancha Que não sai mais Já se tornou uma mancha Irreversível, tá? Provavelmente Então Se você foi lá Limpou Aconteceu isso aqui Nada de esfregar a bucha Nada de esfregar Nada no seu carro Você vai fazer isso Além disso Você não vai fazer mais nada Você vai levar num profissional E o profissional É que vai fazer O teste Ele vai ver O que é que pode ser feito Em grande parte dos casos É impossível de remover Só Pintando O carro de novo Porém Eu tenho uma dica pra vocês Vamos lá Parando o espaço Ao Rabone Que eu quero mostrar pra vocês Uma coisa Que pode resolver o problema Tá? Ou pode ajudar a resolver O cocô de passareia é assim, véi Caiu, manchou É tipo isso, assim É bem Bem pesado mesmo, assim Então O que que a gente vai fazer? Quando a gente tem Uma boa proteção Na pintura do carro Na hora que o cocô de passarinho Cai na pintura Essa proteção Ou ela não vai deixar O cocô de passarinho Manchar o verniz No caso Os vitrificadores Conseguem fazer isso Ou então Ela vai Formar essa proteção Ela vai formar Uma camada Sobre a pintura Que vai atrasar Retardar A chegada A chegada do cocô de passarinho No verniz Então pode até manchar O vitrificador Mas a pintura Vai estar protegida Então em vez de Cocô de passarinho Cair hoje Hoje mesmo Já manchar A pintura Não Ela pode durar Pode A mancha Ela pode ficar ali Um dia Dois dias Três dias Que talvez Ela ainda não vai manchar A pintura do carro Então uma boa proteção É o segredo do negócio Vou te mostrar Duas proteções aqui Que pra atingir de carro Que é da hora Luxo rolando Ó Chegar aqui no quarto Quarto dos sonhos Oi O que que você vai fazer Ó Você vai pegar Esse aqui Esse aqui é o Zer 53 É um vitrificador Com dureza Esse produto Ele tem mais resistência Química O cocô de passarinho Ele é um ácido Ali que ele vai corroer No verniz Então como ele tem Uma resistência química Maior Ele vai conseguir Resistir mais E dar mais proteção Quanto ao cocô de passarinho Não significa Que ele não vai manchar Mas ele vai retardar A pintura De sofrer uma mancha Irreversível Esse é o metal coat É um vitrificador Sem dureza É a mesma proposta Dura menos tempo E tem uma resistência Um pouco menor Então ele também Vai proteger Só que a proteção Dele é um pouquinho Menor Tá Então Essas aqui São as duas dicas Os vitrificadores Da Naziol São os que a gente usa Aqui As vezes você conhece Outro Show de bola Esses aqui São que a gente usa Tem na Polybox Cupom desconto Chato Chato Com carro Agora vamos lá Outra dúvida Que as pessoas Têm demais Igor Como fazer Diluição Na hora De lavar meu carro Na hora De fazer alguma coisa Na pintura do carro Tem carro que eu vou contar Para vocês agora Chega aí Geralmente Os produtos Eles vêm lá Vamos mostrar Um produto aqui Que vem assim 1 para 400 Por exemplo Tá vendo Esse produto É um produto 1 para 400 Ou seja Uma quantidade De produto 400 vezes Essa quantidade De água Quando você vai Diluir ele no balde Tem produto Que é 1 para 10 Tem produto Que é 1 para 20 Tem produto Que é 1 para 5 1 para 40 Então o que nós vamos fazer Ó Aqui eu tenho Um canhão de espuma Tá É ele que joga Essa espuma No carro Esse canhão de espuma Esse aqui Da marca Nação DT Que é o que a gente usa A gente tem esse A gente tem esse Né O mais resistente E tal Esse aqui Ele já vem Com a medida dele Né Então suponhamos Que o produto Ele seja 1 para 10 Tá A gente vai colocar Aqui 100 ml De água De produto E 1 litro De água É 1 para 10 Suponhamos Que você esteja Na dúvida Tá O que você vai fazer Você vai pegar Sua calculadora Se liga aí Ó Pega a calculadora Ele é 1 para 10 Aqui tem 850 ml É o que cabe Aqui Vamos pegar 850 ml E vamos dividir Para 10 Não Vamos dividir Para 11 77 ml É o que a gente Vai colocar De produto Vezes 10 vezes 772 ml De água Se ele é 1 para 10 Você vai pegar A quantidade Que você quer colocar E dividir Não para 10 Para 11 Se ele for 1 para 20 Você vai dividir 1 para 20 Você vai dividir Por 21 A quantidade Que você quer De produto Sempre é bom Você lembrar Que De forma clara E objetiva 1 para 10 Significa 1 quantidade De produto E 10 10 vezes Aquela quantidade De água Você sempre vai trabalhar Dessa forma O chão aqui está molhado Então é isso aí Agora outra dúvida Muito da hora aqui Então para quem usa snowfan Uma dica legal É usar um Canhãozinho de espuma Que já tem um medidor De ml nele ali Agora uma dica legal Para vocês aqui Uma dúvida legal Olha só que dúvida Que essa é rotina Para a gente De quanto em quanto tempo Posso lavar o carro Há algum problema De lavar o carro Duas vezes ao mês Velho Você pode lavar o carro Todos os dias 20 vezes no dia Se você quiser Qual que é o problema Que aí agora Você vai saber Quantas vezes Você tem que lavar O problema de lavar o carro É o atrito E a agressão física E a agressão química Agressão física É aquela força mecânica É atrito Química É a ação de produtos Agressivos no carro Então é o seguinte Se você Estrega demais o carro Quanto menos você lavar Melhor Porque nessa esfregação Dependendo se você fizer errado Você pode riscar o carro Ou então A esfregação de mais um carro Que tem proteção Quanto mais você está esfregando Mais você está tirando A proteção do carro Então Você tem que calcular Com base nisso daí Outra coisa Se você usa produtos Agressivos demais Ele vai agredir O verniz do carro Então se você usa Produtos agressivos Quanto menos lavar Melhor Agora se você lava Com cautela Se o carro tem uma boa proteção Se o carro Você não gera Tanto atrito Um carro com uma boa proteção Ele empregna menos sujeira Então você não precisa Esfregar tanto Só de bater água Ela sai Então Você não vai gerar Tanto atrito Então se você está Nessas condições De um carro Que não suja muito Uma boa proteção Não usa produtos agressivos Você pode lavar Quantas vezes você quiser Que não vai estar agredindo A pintura do carro Lembrando sempre Que não é legal Lavar o carro no sol Quanto mais você puder evitar Melhor é Para não dar Aquelas manchinhas ali Então são três dúvidas Comum Do nosso cotidiano Que muita gente tem Que eu espero Que tenha resolvido A dúvida de muita gente E deixa alguma dúvida Aqui se ainda não foi Respondida aqui no canal Porque aqui no canal É assim Sua dúvida Vira vídeo E se você curtiu Esse vídeo Por falar nisso Já se inscreve no canal Sapeca o dedo no like Ativa o sino de notificação Para você ficar por dentro De tudo que rola Aqui no canal Rabone Claro Com o mundo chat Com o carro E eu estou esperando o Instagram Lá é dica Em tempo real São os bastidores do canal E vamos ver E vamos ver